MÚSICA 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 Nesta categoria é o Dieguinho, é o Dieguinho que está na terceira colocação ali O Dieguinho está na terceira colocação, o Dieguinho é o terceiro colocado O piloto já passou por ali, o Maninho Gomes na primeira colocação O Manuel Tavares aí brigando ali, o Manuel Tavares na segunda colocação Vamos ver o Manuel Tavares que vai brigando para cima do Maninho Gomes O Maninho Gomes vai passando ali, o piloto do Maninho Gomes O ataque do Maninho Gomes, o Manuel Tavares, o Manuel Tavares colado no líder da porta O Manuel Tavares colado no líder da porta, o piloto do velho do Manuel Tavares Ele vai na primeira colocação lá, ele vai para cima do Maninho Gomes Vai para cima do Maninho Gomes, o piloto do Maninho Gomes O Maninho Gomes, vem na primeira colocação do Manuel Tavares, vem na segunda, vamos ver agora Vamos ver O primeiro colocado do Manuel Tavares no piloto do vento É patrocinado pela M2, M2 confusão e também pela sexta Segunda colocação, o Maninho Gomes é o colocado no líder aqui O terceiro colocado, o Maninho Gomes E o quarto colocado, o Playboy Gomes Aí os mortos, com suas voltas, vão fechando as suas voltas na categoria até 250 Vão fechando as suas voltas até a 250 É a categoria que o piloto pode andar com 230 até 250 cilindradas Aí o piloto líder da porta, o Manuel e o sexto colocado Sexto colocado, os pilotos da categoria até 250 cilindradas E os pilotos da 65 estão lá Os pilotos já estão de prontidão, os pilotos... É a próxima bateria Já recebeu ali A placa e agora A bandeira quadriculada Para o piloto Manuel Tavares no hino da vitória Vem o piloto Diego ali Para receber O hino da vitória O piloto de nós vamos volar E aí E aí